O cardeal e arcebispo de São Paulo, Dom Odílio Scherer, foi atacado no Twitter depois de publicar uma postagem sobre o risco das brigas políticas para a convivência em sociedade. Em uma mensagem ontem no Twitter, Dom Odílio escreveu A fé em Deus permanece depois das eleições. Assim, os valores morais, a justiça, a fraternidade, a amizade, a família. Vale a pena colocar tudo isso em risco no caldo da briga política? A partir daí, ele começou a sofrer ataques na rede social de pessoas que o acusavam, por exemplo, de ser comunista e favorável ao aborto. Na sequência, Dom Odílio justificou que só colocou uma questão, sem necessidade de ser xingado por ter feito uma pergunta. Pediu calma e reafirmou que depois das eleições todos precisam continuar a viver juntos. Não foi suficiente. O cardeal arcebispo de São Paulo teve que fazer novas postagens para afirmar o óbvio, que, crem em Deus, é a favor da família, contra o aborto e toda a violência contra a pessoa, não aprova o comunismo nem o fascismo. Ainda teve que explicar que a roupa vermelha é a cor dos cardeais, que simboliza o amor à igreja e prontidão ao martírio, se preciso for. Por fim, Dom Odílio escreveu Tempos estranhos esses nossos. Conheço bastante a história. Às vezes, parece-me reviver os tempos da ascensão ao poder dos regimes totalitários, especialmente o fascismo. É preciso ter muita calma e discernimento nessa hora. E completou, para ser mais claro, parece-me reviver os tempos da ascensão do fascismo ao poder, e sabemos as consequências.